Salve galera, a pedido de muitos de vocês, hoje eu vou estar ensinando a fazer a substituição da película polarizada do seu Game Boy. Tanto faz se for Game Boy Advance, no meu caso aqui é o Game Boy Color, mas o procedimento é o mesmo. Então assista o vídeo até o sinal, que eu vou esclarecer todas as dúvidas e ensinar a maneira correta de como vocês fazerem a substituição. Antes de mais nada, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações e não perde nada do que rola por aqui. Porque como eu sempre digo, tá melhor que Netflix. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom, aqui está o meu Game Boy Color, como vocês podem ver, a película polarizada dele já era. Vou ligar aqui para vocês, para vocês verem que o Game Boy está funcionando perfeitamente. O jogo já abriu, certinho, não conseguimos enxergar nada. Beleza, vou desmontar aqui. E para esse procedimento, deixa eu tirar as pilhas aqui, só para mostrar um negocinho para vocês. Para esse procedimento, a gente vai precisar remover esses seis parafusos aqui. E eles, para remover, a gente vai precisar da chave Y. De uma chave Y, como essa daqui. E vamos precisar também de uma chave estrela, ou chave Philips. Porque lá dentro tem mais três parafusos, um dá para ver aqui e o outro, acho que o outro está aqui no cantinho, não dá para enxergar. Tem três parafusos para remover com a Philips. Bom, sem mais delongas, vamos abrir aqui o bichão, para a gente fazer a substituição. E vou mostrar para vocês antes, a película polarizada é essa daqui. Na verdade, galera, é o seguinte. Aqui ela tem uma posição, eu vou estar mostrando para vocês como é que isso faz. E como vocês podem ver, o tamanho da tela vai pegar mais ou menos isso aqui. Então, com esse pedaço de película, eu consigo consertar duas telas. Beleza? Então, se vocês errarem também, não tem problema, porque é bem grande e geralmente é esse o tamanho que eles vendem. Com a chave Y, a gente vai remover esses parafusos aqui. Aqui temos seis parafusos, como eu disse. Bem tranquilo. Vamos tirar aqui com calma também, para não danificar aqui a carcaça. Esses parafusos aqui estão até bem soltos, parece que ele já foi aberto. Está saindo com muita facilidade. Bom, deixa eu remover esses parafusos aqui e já volto com vocês. Prontinho, já removi todos os parafusos. Aí vocês, com cuidado, levantem a carcaça, que é bem fácil de sair. Ele vai ficar exatamente assim. E como eu falei, tem um, dois, três parafusos Philips. A gente vai pegar a nossa chave Philips, remover aqui, um, bem rapidinho. Epa, esse aqui está com a cabecinha meio zoada. Pronto, retirei todos os três parafusos. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos soltar a tela. Para isso, vocês vão jogar essas travas para cima, com cuidado. Aqui, com bastante cuidado, vocês jogam para cima. Aqui já soltou a tela, vocês já podem jogar aqui para trás, com o auxílio da própria chave. Já soltei a tela. Aqui eu tirei a placa. Bom, certinho, para quem nunca viu uma placa de Game Boy Cola, é assim. Aí aqui a tela, no meu caso aqui, ela está bem soltinha já. A gente só vai puxando aqui. Se, por um acaso, estiver muito grudado, vocês com o auxílio de uma chave de fenda, vocês vão só jogando ela um pouquinho para trás. A minha aqui está bem simples de sair. Já saiu porque parece que a cola aqui já acabou. Vem uma cola aqui. E aqui, a tela está na minha mão. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar essa película de cima. Pode remover tranquilamente, porque atrás é o vidro, tá, galera? Então, aqui, vocês só vão tirar com a unha mesmo. Deixa eu pegar aqui bem na lateral. Vou tirar um pedacinho para vocês verem. Aqui já saiu. Aqui a gente só vai puxar. Puxar até sair ela todinha. Já está vindo. Olha como é que ela é. Isso aqui é uma cola, galera. Que aí, com o tempo, parece que ela vai ressecando e vai ficando desse jeito. Para a gente remover esse excesso aqui, não sai com tanta facilidade. A gente vai precisar de álcool isopropílico. A gente vai jogar bastante álcool isopropílico aqui. E vai vir com o auxílio de um algodão, que eu tenho que pegar agora que eu esqueci. A gente vai tirar com bastante facilidade. Com a unha mesmo, vai saindo. Depois a gente só passa o algodão e tira o excesso. É só ir fazendo esse procedimento aqui. Vai jogando mais um pouquinho de álcool, que vai ajudando a soltar. E aí, depois eu pego o algodão, esfrego aqui e deixo limpinho. Deixa eu tirar esse excesso aqui e já volto com vocês. Bom, galera. Prontinho. Como vocês podem ver, eu tirei todo o excesso de cola. Deu um pouquinho de trabalho, eu confesso. Eu fui tirando com a unha. Inclusive, minha unha está toda suja de cola. E com álcool isopropílico. E no final, eu fui passando algodão para tirar todos os excessos. Agora, uma dica importante antes de a gente colar a película nova. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a placa. Vamos colocar aqui. Conectar a tela. Vou conectar aquela de volta. Segurei aqui. Agora, vamos pressionar aqui as travas. Ela subiu ali. Não tem problema. A gente volta aqui. Pressionou as travas. Beleza. As travinhas pressionadas, a gente vai colocar pelo menos assim. A capinha de trás, né? Que a gente vai precisar ligar o bichão aqui. Para a gente fazer um teste na película polarizada. Por quê? Porque ela tem um jeito. Ela tem um jeito de você colocar. Ela tem uma posição. Se você colocar na posição errada, ela não funciona. Até sujou um pouquinho aqui a tela. Só passar um punhinho aqui. Ó. Vou ligar aqui o aparelho. Cadê a fitinha do Pokémon? Fitão, hein? Quem mais curte aí? Pokémon. Essa fita aqui é top. Ó. Vou ligar aqui. Deixa eu... Me ajudar aqui. A ligar. Ó. Vocês veem que não aparece nada. Só que agora... Deixa eu fazer o seguinte. Ó. Também não vai aparecer nada. Sabe por quê? Tem uma colinha. Por debaixo. Aqui, ó. Aqui por debaixo dela tem uma colinha. A gente precisa tirar um pouquinho. Pra que ele apareça o jogo aqui, ó. Tão vendo? Ó. Se eu tirar não aparece. A posição é essa. Se eu colocar em qualquer outra posição. Ó. Até aparece, ó. Só que não fica tão boa assim, ó. Agora, a posição é essa daqui, ó. Ó lá. Tá vendo? Então, a posição que a gente vai usar é essa daqui, ó. Deixa eu ver. Ela tá até com a cola aqui. Mas antes da gente pôr na posição. A gente já sabe. Eu vou pegar aqui essa película ruim. E vou usar pra medir. Pra gente fazer o corte. A gente cortar certinho. Deixa eu ver. Vou botar aquilo por cima. Porque aqui a gente consegue fazer o corte preciso. Deixa eu pegar uma tesoura. Tinha a tesoura na mão, ó. A gente vai com cuidado. A gente mantém aqui na posição. A gente vai cortar aqui, ó. Cuidado. Beleza. A gente vai cortar aqui essa lateral. Prontinho. Já cortei aqui, ó. Vamos tirar aqui. Cadê? Até grudou aqui. Beleza. Vamos ver aqui de novo a posição. Antes de ver a posição. A gente tem que tirar o plástico, né? Beleza. Aqui, ó. A posição. Pronto. A posição é exatamente essa daqui. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó. Vai colocar aqui. Aqui a gente já pode até desligar. Já tá na posição. E com o auxílio de um cartão. Deixa eu ver se tem um cartão próximo aqui. Cadê o meu cartão? Bom, deixa eu pegar um cartão aqui que a gente vai... Aqui. Aqui, ó. Isso aqui certo. Beleza. A gente vai usar isso aqui só pra posicionar aqui e a gente ir levando pra não ficar a bolha, galera. Se ficar a bolha, vocês dão uma levantada, puxa e depois vão colocando novamente, ó. Fazendo assim, ó. Com a espátula ou com o cartão. Alguma coisa do tipo, ó. Pra não ficar nenhuma bolha. E aí vocês vão colocando a tela. Ó. Aqui eu vou puxar mais um pouquinho da cola. E, ó, vamos levando. Bom, o procedimento ele é meio chatinho mesmo. Mas eu acho que facilita mais ainda sem tirar o plástico que vem por cima. São dois plásticos. O de baixo e o de cima. Pra gente ajudar aqui a colocar a película, tá vendo? Ó. Com o dedo mesmo eu tô conseguindo tirar aqui o bolsão de ar. A gente vai fazendo isso até que a tela fique toda bem colocada. Beleza? Deixa eu acabar aqui o procedimento. E já volto com vocês. Prontinho, procedimento terminado. Ficaram algumas sujeiras aqui, mas eu vou tá limpando. E deixar ele legalzinho. Mas tá vendo? Mesmo quando a gente limpa, cai sempre alguma coisinha. Sempre tem que ficar limpando antes de colocar a cola, né? Porque, na verdade, a gente não tá num local estéreo que não contém a poeira. Infelizmente, acontece isso. Mas, enfim, ferimentos leves apenas. Ó, vou ligar aqui pra vocês verem que funcionou, ó. Tá certinho. A película polarizada tá colocada. Agora é só montar o nosso Game Boy. Ah, galera. Uma dica importante na hora da remontagem. Vocês coloquem primeiro a tela no lugar, tá? Colocada a tela no lugar. Vocês vão colocar também aqui o som, ó. No lugar certinho dele. E a placa vai se encaixar certinho. Aqui também vocês se atentem pro botão de ligar e desligar. Se ele tá no lugar certinho. E pronto. Agora é só a gente colocar os parafusos de volta. Fechar. E um abraço. Deixa eu colocar aqui esses parafusos Philips, né? Deixa eu ver. Isso aqui é o Philips. Deixa eu ver essa chavinha aqui. Que eu sempre confundo. Essa aqui é a Philips. Elas são muito iguais, né? Lembrando que os lugares dos parafusos são esses, ó. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Esses dois são quando a gente fechar a carcaça. Esses aqui são os parafusos Y. Agora a gente vai encaixar a parte de trás. Ó. Coloquei aqui. Verifiquei se estão todos os lados certinho. Beleza? Agora a gente vai pegar a nossa chave Y. Que é a Triwing, galera. Pra quem conhece aí como Triwing também. Ó, a gente vai colocar aqui os parafusos no lugar. E aquele detalhe que eu expliquei antes, né? Aqui, ó. Aqueles dois parafusos são aqui. Que são os Triwing. Deixa eu acabar de fechar aqui o bichão. Prontinho. Tudo no lugar. Coloquei as pilhas pra gente fazer um teste. Vou colocar aqui a nossa fitinha do Pokémon. E vamos ligar aqui o bichão, ó. Liguei. Tudo certinho. Já pode soltar aquele GTA pra não perder o costume. E é isso, galera. Mais uma película polarizada trocada. Muito simples e prática. Bom, agora vou indo nessa porque partiu caçar pokémons. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E é nóis. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.